Eu queria ter dez segundos com você Só pra te dizer que eu te amo Sei lá, vivo pensando em você E sem querer você não sair da minha cabeça O teu jeitinho, o teu olhar parece por sol Indo se deitar atrás das montanhas Quero ser seu cobertor Nas madrugadas viaxe esquentar Quero ser alguém que te faça sonhar Acredita que o amor ainda é solução Eu queria ter dez segundos com você Só pra te dizer que eu te amo Sei lá, vivo pensando em você E sem querer você não sair da minha cabeça O teu jeitinho, o teu olhar parece por sol Indo se deitar atrás das montanhas Quero ser seu cobertor Nas madrugadas viaxe esquentar Quero ser alguém que te faça sonhar Acredita que o amor ainda é solução Que o amor é solução Que o amor é solução